Decentralização. Este é o tema da próxima mesa de debates. Vamos falar sobre tecnologias que fornecem energia em pequena escala, tecnologias de gestão, monitoramento de redes inteligentes e geração distribuída. E para compor a mesa, eu convido o diretor-presidente da PSR, Luiz Barroso, o responsável por energia e recursos naturais da KPMG Espanha, Carlos Solé, e o diretor de infraestruturas e redes da ERCE, professor Jorge Esteves. O Carlos e o professor Jorge estarão com a gente online. E para moderar, convido o diretor da NEO, da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Elvio Guerra. Sejam muito bem-vindos! Bom dia a todos e todas. Eu tenho uma satisfação aqui de participar desse painel, desse evento. E eu quero inicialmente cumprimentar a equipe da CPFL que está organizando esse evento. Quero cumprimentar aqui também a equipe da ANEL e aí na pessoa do superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEL, o Paulo Luciano e toda a sua equipe, que também tem uma participação importantíssima neste evento. Quero cumprimentar aqui o meu querido amigo Barroso, cumprimentar também os dois painelistas, o professor Jorge e o professor Esteves, que também estão nos acompanhando, o professor Carlos Solé e o professor Jorge Esteves. É uma satisfação tê-los aqui. Eu quero iniciar esse painel com algumas observações iniciais. Eu acho que é muito importante, primeiro, pelo momento em que nós estamos vivendo. Eu acho que o país e o mundo têm vivido aí uma situação bastante preocupante com relação aos eventos que aconteceram ao longo dos últimos meses, os últimos quase dois anos, com pandemia e com todas as dificuldades que o setor elétrico tem enfrentado. E eu vejo que nós estamos em um momento de grandes desafios. desafios que são próprios do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de alterações que fazem com que o consumidor do setor elétrico tenha uma situação bastante diferente em termos da sua participação no sistema elétrico. e isso tem tudo a ver com a questão da descentralização, que é o tema deste painel que nós estamos iniciando. E nós temos um mundo que está em transformação. Então, eu quero fazer essas observações iniciais. por conta de, especialmente, por conta da possibilidade de nós termos uma possibilidade de geração de energia de forma diferente da tradicional que nós temos hoje. O setor elétrico, nós estamos observando o surgimento, por exemplo, de tecnologias novas que permitem a geração em pequena escala. Então, isso aí é algo extremamente modificador do sistema elétrico, como vemos hoje. A geração distribuída com a fonte solar, especialmente a fonte solar e a fonte eólica. Então, eu acho que esse também é algo que tem alterado bastante a situação, especialmente a fonte solar. A fonte solar, a fonte eólica e o biogás, no caso do Brasil, também tem uma importância grande do ponto de vista de geração distribuída. Isso traz, na minha visão, duas situações diferentes. Uma situação para as distribuidoras. Quando nós falamos em descentralização, nós temos um efeito ou um impacto sobre as distribuidoras. E também um efeito, um impacto sobre os consumidores. Então, são os dois referenciais que eu gostaria de ver tratado aqui neste painel. Embora a gente fale de desafios, eu também penso, professor Esteves, professor Soler e Barroso. Desafio, ele traz sempre uma possibilidade de nós trabalharmos algum movimento em termos de melhoria do nosso sistema. A pergunta que eu sempre faço é qual é o caminho que nós devemos seguir. Aonde nós queremos chegar? E que caminho seguir? Esse, para mim, é o ponto que nos faz refletir. E nós precisamos trabalhar essa questão. E aí eu tenho certeza que, quando eu penso em caminho, eu tenho certeza que todos nós conhecemos o Lewis Carroll. Lewis Carroll, para quem tem mais idade, vai lembrar do nome. O Carroll, ele escreveu um livro que virou filme, virou desenho em quadrinho, virou todo tipo de manifestação, que é Alice no País das Maravilhas. E, quando eu falo em caminho, eu sempre lembro de uma passagem do Alice no País das Maravilhas, em que vocês vão lembrar também que Alice, em um determinado momento, ela encontra o gato e ela pergunta para o gato. Eu vou ler aqui exatamente o que está escrito no livro Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta assim, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar a partir daqui? E o gato responde, para onde você quer ir? E Alice diz, eu não sei para onde ir. E ele fala, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, a minha questão inicial, para iniciar aqui a nossa conversa, aqui nós não temos um debate, nós temos aqui uma conversa, e é sempre uma satisfação participar desse tipo de conversa, nós sabemos aonde nós queremos chegar? Se sabemos, qual é o caminho? Como que nós podemos chegar lá? Qual é o caminho para chegar nesse ponto? Claro, se nós não sabemos, Barroso, aonde nós queremos chegar, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos, nós temos alguma convicção, de onde queremos chegar. Então, qual é o caminho? Então, esse é o ponto que eu colocaria para iniciar as nossas reflexões. Como que vocês veem, professor Solé, professor Esteves, e meu caro Barroso, como vocês veem, qual é o caminho que nós devemos seguir para atingir, para atingir aquilo que é a base dessa nossa discussão, a descentralização? Como que nós podemos chegar lá? E aí, é claro que fiquem absolutamente à vontade para tratar aí da forma que acharem mais conveniente. E eu pediria que olhassem sobre o ponto de vista das distribuidoras, sobre o ponto de vista dos consumidores. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Então, eu iniciaria esse painel com essa provocação. Sabemos onde chegar ou não? Se sabemos, qual é o caminho? Então, eu passaria para os painelistas, já agradecendo a participação mais uma vez. E eu vou passar inicialmente para... Nós definimos aqui que nós podemos ter aí um prazo de 10 a 15 minutos nessa primeira manifestação de todos. E eu passaria, então, para o Luiz Barroso para essa manifestação inicial, Barroso. Obrigado. Obrigado, Elvio. Muito bom dia a todos. É excelente estar aqui com vocês. Aqui, mais um Citernel. Queria parabenizar a Nel pela iniciativa e a CPFL pela organização e agradecer a ambos pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com uma pessoa que é um grande amigo. É óbvio, nós já tivemos juntos aí muitas caminhadas. discutindo muitos assuntos e também com dois colegas que nos aqui participam de longe. O Carlos e o professor Esteves também. É muito bom estar com vocês. Eu confesso que eu tinha preparado uma fala aqui que ela acabou de ser completamente destruída pelo Elvio porque a minha fala estava centrada no discurso da Alice com o gato. Para quem não sabe onde quer chegar e qualquer caminho serve. E você começou com ela, então, eu vou ter que me ajustar aqui em tempo real e vou ter que te responder a pergunta que você fez, que era a pergunta que eu ia deixar aqui, para você também. Você achou que não ia trabalhar aqui, mas já vai trabalhar. E eu vou ter que te responder, Elvio. Bom, eu acho que realmente o mundo hoje passa por uma discussão muito complexa que é a discussão climática. Então, eu acredito cegamente que o caminho que o mundo já escolheu é o caminho da resolução da emergência climática através da redução das emissões, da busca pela economia de baixo carbono, onde o setor energético tem um grande papel. E dentro do setor energético, a gente vem, ao longo dos últimos 20, até um pouco mais de tempo, antes de anos, tendo um avanço tecnológico brutal em tecnologias que auxiliam essa descarbonização. Que lá no atacado, na geração centralizada, a gente tem aqui no Brasil as hidrelétricas, as campeãs mundiais de tecnologias de baixo carbono, a gente tem a eólica, tem a solar, que cresceram bastante, tem a biomassa, tem uma série de bons exemplos, mas é do lado distribuído da rede que a gente vem tendo um avanço mais rápido, mais profundo e, sobretudo, mais descontrolado. Então, do lado distribuído da rede, a gente tem, como tecnologia, a geração solar fotovoltaica de pequena escala, que você pode colocar ali no seu telhado, no seu edifício, pode fazer próximo de uma comunidade energética que você cria ali, em um bairro, em uma cidade, isso tem crescido muito. A geração solar, ela é absolutamente nitroglicerina, quando somada com o armazenamento, o armazenamento distribuído, porque no armazenamento centralizado, ninguém ganha das baterias de água, essas são absolutamente imbatíveis, mas no distribuído, a bateria química, aquela física, ela efetivamente faz muito sentido, e solar com bateria realmente é tudo de bom, e a bateria, que ela vem como um dispositivo específico, ela também começa a chegar com os carros elétricos. Então, a gente pega solar, bateria, carro elétrico, junto com isso, a gente tem observado também muitos avanços pelo lado do consumidor de digitalização e informação. o consumidor permite que ele tome melhores decisões, porque ele passa a conhecer melhor o seu produto, a energia elétrica, que hoje, por exemplo, eu como consumidor residencial ali da Light, no Rio de Janeiro, eu pago a minha conta, eu dou muito pouca bola, eu que sou um técnico do setor, a como eu estou consumindo, a forma como eu estou consumindo. E através da medição mais inteligente, através da tecnologia, o consumidor começa a conhecer o seu perfil de consumo e pode começar a se tornar um recurso interessante ao sistema se ele tiver um sinal de preço que lhe permita reduzir o consumo nas horas que interessa ao sistema e esse é o mundo da resposta pela demanda. Então, esse processo que o consumidor passa a produzir energia, armazenar energia, responder um sinal de preço, plugar o carro elétrico, se conectar com outros consumidores que gera o prosumidor ou prosumir armazenador também, esse cidadão ou cidadã começa a ser um recurso interessante para o sistema e quebra uma lógica que o diretor Alvo comentou muito bem que a gente aprende lá no jardim de infância que a energia ela flui da geração para a transmissão para a distribuição, a energia começa a fluir em vários sentidos. E essa é a grande confusão que a gente vem tendo em todo o mundo, não é só no Brasil, o Brasil tem hoje 7 mil megawatts de geração solar fotovoltaica distribuída, os casos europeus são bastante mais expressivos, americanos também, Austrália e muitos outros países. E aí quando a gente olha essa realidade, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho em duas coisas. Primeiro, é como é que a gente usa esses recursos para agregar valor ao sistema, porque obviamente que eles são fontes de valor. Se eu tenho, por exemplo, um cenário de dificuldade, uma pane, uma falha de uma rede de distribuição e eu posso recuperar isso usando geração local, usando o consumidor como recurso, isso faz muito sentido. Da mesma maneira, a gente tem que olhar pela ótica dos afetados por esses novos dispositivos, esses nossos recursos, que chamam-se recursos energéticos distribuídos. E essa é a problemática toda que você muito bem enunciou. Então, nós na PSR temos trabalhado muito nesse assunto, inclusive temos trabalhado em parceria com a CPFL, num grande projeto de pesquisa e desenvolvimento, que é uma iniciativa muito interessante, eu acho, do Brasil, comandada, gestionada pela ANEL, e que a gente vem trabalhando, olhando qual é o papel da distribuidora do futuro, olhando uma alta penetração dos recursos energéticos distribuídos, mas não é um projeto para dizer, tem que salvar o segmento de distribuição de qualquer maneira, tem que salvar o recurso energético distribuído, não, não é isso não, é um projeto muito inovador que tenta resolver um problema que o mundo hoje não resolveu ainda, que é qual é a melhor forma de coordenar a ação dos recursos energéticos distribuídos com os interesses locais e sistêmicos, é por preço, é por ação de comando e controle, quais são os sinais tarifários, econômicos, que tem que ser gerados para que esses recursos se instalem nos lugares que são bons para o sistema e sistema agora é uma palavra muito ampla porque ele vira um sistema que engloba a rede de distribuição, a complexidade aumenta demais, demais mesmo, esses sinais tarifários eles são possíveis de serem calculados porque se eles forem possíveis podemos colocar em preços, se eles não forem possíveis, a gente tem que pensar como é que a gente sinaliza isso para que o gerador ali distribuído, o consumidor atue de forma a ter o interesse à distribuidora também e pela ótica da distribuidora é como é que a distribuidora atua através da sua rede como uma grande plataforma para viabilizar a disposição desses serviços porque a rede de distribuição ela, na minha opinião, ela não vai desaparecer, ela vai ser uma facilitadora de transações que consumidores poderão ter entre eles, de um peer para o outro, chamadas peer-to-peer transactions e essas transações elas, obviamente, vão agregar valor à distribuidora, vão imputar alguns custos também e uma equação que eu acho que o mundo não respondeu ainda, é bem respondido que todos buscam, é como é que a gente economicamente equaciona essa transformação. Então, eu vou ser um pouco econômico na minha fala inicial porque depois ao longo do debate eu posso com muito prazer entrar em detalhes sobre sistemas todos, tem questões muito interessantes, qual é o melhor modelo regulatório para a distribuição, qual é o melhor modelo para o recurso energético distribuído, mas eu queria encerrar a minha fala trazendo a discussão mais uma vez, diretor Elvio, para o campo da agência. O Brasil, ele tem atuado nesse processo, bem, a ANEL, ela conduziu uma tomada de subsídios, a tomada de subsídios número 11, que ela é absolutamente espetacular, a tomada de subsídios sobre recursos energéticos distribuídos. O que que a Fez ANEL elencou? Ações que eram necessárias de curto, médio e longo prazo, colheu contribuições do mercado, por mercado entenda-se toda a sociedade e cada tema que a ANEL colocou na sua agenda nesse tema mais macro de recursos energéticos distribuídos na tomada de subsídios é um tema muito profundo, a ponto que o nosso projeto de pesquisa e desenvolvimento com a CPFL, que é um projeto muito complexo, ele abarca praticamente dois ou três temas de todos que estão lá. Então, essa agenda é muito extensa, ela não é uma agenda do Brasil, é uma agenda do mundo, mas eu acho que, e eu parabenizo aqui publicamente a agência por estar atenta a esses movimentos, por estar trabalhando de forma antecipativa, enquanto a gente não tem uma proliferação desses recursos aqui, que dá para a gente acertar a regulação para facilitar a sua penetração e daqui para frente a gente pode agora no painel discutir todos esses temas que vocês muito bem colocaram e que eu acho que estão bem em linha com as melhores práticas internacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Barroso, quer dizer, antes de passar para o professor Esteves, eu penso que um ponto que você coloca está relacionado à sustentabilidade. Nós estamos falando de como nesse novo mundo, como nessa nova situação em que a tecnologia permite que eu, por um lado, o consumidor tenha uma participação diferente no sistema. Por outro lado, as distribuidoras têm que se readaptar e têm que mudar a sua relação com os consumidores e aí nós estamos falando de temas que são muito importantes, quer dizer, a questão da sustentabilidade e como que as distribuidoras se relacionam com os novos consumidores e aqui eu vou fazer uma correção que eu acho que é o que precisamos corrigir, porque o consumidor na nova dinâmica que o consumidor tem, terá, ele passa a ser um cliente. Então nós precisamos até mudar o nome do consumidor e transformar o consumidor num cliente que de fato ele é. Então, e o Brasil tem uma situação que é muito interessante, e o Barroso faz observações em relação a isso, o Brasil é um país que tem, faz parte da história do Brasil a energia renovável, nós olharmos o início do setor elétrico no Brasil, ele já vem com uma fonte renovável que são as hidrelétricas e na sequência a biomassa e tem um potencial para a geração eólica e para a geração fotovoltaica muito grande. E essas fontes, por um lado, permitem e facilitam a descentralização, por outro lado, trazem também algo que é importante, que é, e que precisa ser tratado, que é a questão da variabilidade, ou como alguns gostam, às vezes, de forma menos simpática, vamos dizer assim, de chamar de intermitência. E o Brasil, se nós olharmos para o nosso planejamento, nós estamos falando de só na fotovoltaica distribuída, essa como Barroso coloca, aquela que está nos nossos telhados, aquela que está atendendo a algumas indústrias, nós temos uma perspectiva de mais de 30 gigawatts de geração distribuída nos próximos dez anos. Então, isso é bastante relevante em um país como o Brasil. Então, eu vou passar aqui, então, para o professor Jorge Esteves, com essa mesma perspectiva, como você vê o futuro, se nós sabemos aonde queremos chegar, e aqui plagiando, o Carol, qual é o caminho? Qual é o caminho que nós podemos seguir? E se nós sabemos seguir, sabemos exatamente qual é o caminho, ou se qualquer caminho serve. Professor Jorge Esteves, por favor. Muito obrigado, antes de tudo mais, queria agradecer no meu nome pessoal e no nome da Entidade Revoladora de Serviços Energéticos, o amável convite da ANEL, o nosso parceiro da população no Brasil, com muita colaboração, e temos tido essa vantagem e esse privilégio de muitas partilhas. Queria cumprimentar o nosso diretor Elvio Guerra, pela sua introdução magnífica e pela lógica do debate, e os meus colegas de painel, o meu velho amigo Carlos Falé, companheiro de muitas histórias antigas, quando ele estava no colabora espanhol, por isso, desse ponto de vista, é com muito gosto que eu o vejo, e ao Luís Barroso, pela sua magnífica intervenção de há pouco. Eu iria partilhar uma pequena intervenção que preparei, desse ponto de vista, por favor, confirmem que estão conseguindo ver, estão a ver a apresentação, nós estamos preparando aqui para transmitir a sua apresentação, professor. Peço desculpa. Mais, professor, mais um segundo. Continuo então, e na perspectiva de não esperar, e depois, por favor, quando o estiver, então depois eu continuarei, na perspectiva de fazer seguir os slides. Mas a ideia original que tinha, é de alguma forma, está muito alinhada com a pergunta do nosso diretor Elvio Guerra, na perspectiva de onde viemos e que caminho queremos seguir. E a primeira ideia que queria passar era mesmo a ideia de que em Portugal e na Europa, Portugal tem um compromisso no âmbito da União Europeia pela descarbonização, definiu um roteiro para a neutralidade carbónica ser atingida em Portugal em 2050. Quando estamos a falar em neutralidade carbónica, não estamos a falar do setor elétrico, estamos a falar de toda a economia e por isso é com muito gosto que muitas vezes vejo a nossa indústria do, por exemplo, no cimento a fazer um plano concreto para conseguir ser capaz de tirar toda a componente combustível as fósseis que hoje tem e perspectivar como economicamente competitivo em 2050 ter atingido a neutralidade carbónica. E por isso há aqui este caminho que está traçado. temos um plano nacional de energia e clima para 2030 que dá o passo intermédio para amanhã. No entanto, o ponto de partida onde hoje estamos parte de uma lógica muito europeia foi um aprofundamento da integração dos mercados a nível europeu que passou pela publicação e aplicação a nível dos 27 Estados-membros do primeiro de três pacotes legislativos europeus que em última análise impuseram a liberalização e a concorrência no setor elétrico e lugar natural impuseram a separação de propriedade dos monopólios naturais das redes impuseram novas entidades europeias e códigos ou seja regulamentos e códigos de rede europeus que são permitiram harmonizar as regras e tudo isto debaixo do conceito de segurança de abastecimento concorrência e sustentabilidade. Este foi o ponto de partida onde estamos e onde estamos a partir. Mais recentemente e vamos aprofundar um pouco mais isso foi aprovado o pacote legislativo de energia limpa para todos os europeus em que a tónica agora foi descarbonizar descentralizar e digitalizar o setor energético e que introduziu novos conceitos que vamos partilhar hoje produção para autoconsumo partida de energia autoconsumo coletivo conceitos comunidades de energia relacionamento entre pares que o Luís há pouco falou sobre os peer-to-peer e ontem a análise o forço da ideia de eficiência energética primeiro. Mas aí importa-se perceber que só vamos conseguir ter uma sociedade neutra em carbono numa visão muito mais ampla e muito mais integrada de todos os sistemas energéticos e isto só é possível com uma lógica de economia circular de energia e é nesse sentido que muito recentemente foi assinado por todos os países europeus e Portugal é um dos primeiros mais entusiastas no processo o pacto ecológico europeu o European Green Deal e a Lei Europeia do Clima e temos em preparação o futuro pacote legislativo europeu do Objetivo 55 em inglês FIFT-FORF e FIFT-FAP Novos atores e tecnologias estão previstos há uma lógica de que não podemos estar a pensar só no setor elétrico só no setor de gás ou só no setor de combustíveis temos que ver tudo isto como um sistema único energético para podermos aproveitar porque provavelmente os resíduos de uns são recursos para outros e nesta perspectiva é fundamental que para conseguirmos ter neutralidade carbónica temos que aproveitar todos os recursos surge aí a lógica do hidrogênio e dos gases descarbonizados a sociedade neutra em carbono é o único caminho mas hoje o objetivo é falarmos daquilo que é do tal caminho que o Elvio colocava que nós podemos seguir temos o objetivo de chegar à neutralidade carbónica como é que o vamos fazer e uma das componentes que nos interessa é apostar na descentralização e como dizia o Luís há pouco a descentralização faz realçar as vantagens dos recursos energéticos distribuídos o que estamos a aproveitar é a vantagem que a evolução tecnológica nos permitiu e para poder concretizar esta transição energética que estamos a viver o que acontece é que as tecnologias elétricas são mais eficientes porque permitem uma utilização direta e descentralizada das fontes de energias renováveis esta é uma vantagem concreta e é esta a fase em que estamos de tentar aproveitar o mais possível já que outras soluções um pouco mais sofisticadas hoje tecnicamente ainda não estão e economicamente competitivas os recursos energéticos distribuídos na perspectiva do elétrico passa como já há pouco referiram o facto de eu hoje para ter possibilidade e ser economicamente razoável ter painéis fotovoltaicos ou sistemas de eólico de pequena escala e em última análise junto das minhas casas hoje posso ter painéis fotovoltaicos em minha casa e com isto reduzir o consumo de energia que tenho da rede da ordem dos 15% e não consigo mais porque me faltam as baterias as baterias que estão neste momento em emergência e que esperamos nós que rapidamente sejam possíveis e sejam disponíveis para eu poder ter maior penetração da minha produção para o autoconsumo mas também são a utilização em países como Portugal ou mais a norte da Europa bombas de calor para o aquecimento deixando de utilizar substituir combustíveis fósseis para o aquecimento também passa por utilizar veículos elétricos porque aí efetivamente é um dos setores mais difíceis de descarbonizar a mobilidade e aí os veículos elétricos acabam por surgir como muito importante e no meio deste jogo a digitalização também tem como ferramenta fundamental a digitalização sei que esse é um tema de outro painel mas também não podemos esquecer que tudo isto tem que funcionar em conjunto e de uma forma coordenada só para dar os números em Portugal a nível da indústria clientes de média tensão eu hoje já tenho o prazer de dizer que tenho 9% dos meus clientes de médias empresas que estão ligadas à média tensão que já são produtores para o autoconsumo ou seja já é uma realidade aquilo que há pouco que o Luís referia ou que o Elvio referia de que o consumidor já virou cliente e já é produtor pois ele tem uma participação ativa e ele está reduzindo a sua conta nesta base posso dizer que no mês passado em Portugal 27,5% dos novos carros vendidos foram eletrificados foram elétricos ou veículos elétricos híbridos pois há aqui efetivamente um passo que está se fazendo que nos leva a acreditar que seremos capazes de cumprir os objetivos do tal caminho que pretendemos ter e pelo menos cumprir os objetivos de 2030 na perspectiva de hoje eu gostaria de dar só um exemplo e dizer o aspecto concreto da produção para o autoconsumo e aquilo que estamos fazendo em Portugal sobre este domínio pois a par com o modelo tradicional o desligar da rede ainda está longe e não é provavelmente na minha opinião positivo mas na lógica da descarbonização descentralização e digitalização a produção para o autoconsumo é um tema extremamente interessante e porque permite discutir como é que se vai fazer a partida de energia entre pares como é que se monta a loja do autoconsumo coletivo e em última análise como é que se criam comunidades de energia renováveis onde o consumidor tem direito de produzir eletricidade o distribuidor aqui em Portugal nós usamos o termo operador da rede de distribuição digamos na função que ele tem de facilitador e de dono da rede elétrica de distribuição ou seja no Brasil o distribuidor também faz a comercialização para os pequenos clientes e é nesta base que aqui temos a ação nós fizemos essa separação de atividade mas o distribuidor na sua função de operador da rede ele é fundamental como facilitador porque ele faz o essencial dos tratamentos dos dados e eles é fundamental para que isto possa ter sucesso que esse tratamento de dados seja possível no nosso conceito dos autoconsumidores coletivos no meio é uma entidade que os representa que faz as interações com o distribuidor e em todos os processos de licenciamento depois há regras de partilha de energia e no meio disto tudo nós neste momento temos uma lógica já montada e mostrava-vos aqui cinco casos concretos de projetos que neste momento estão em fase ou de concretização ou já concretizados o primeiro do lado esquerdo é um projeto do tipo residencial em que são dois projetos mais concretos um com oito apartamentos num condomínio que funciona num coletivo um mais pequeno projeto mas o outro é um projeto de maior dimensão onde há 180 apartamentos que estão dispostos a partir da eletricidade fotovoltaica produzido como digamos no condomínio no teado do conjunto de oito edifícios onde estes apartamentos vivem a seguir tenho um projeto de uma grande indústria na zona norte do país na zona do porto em que um utilizador intensivo de eletricidade está a construir um primeiro projeto piloto de um megawatt de fotovoltaico para o consumo este projeto é um ponto de partida porque representa menos de um por cento do consumo atual da energia do projeto mas demonstra o que é que uma indústria química neste momento começa a apostar neste jogo ao centro tem um outro conceito uma comunidade energética social ou seja na prática dentro de um bairro da responsabilidade do município há uma iniciativa em que tenta ligar a área social e a área pública de habitação social 181 apartamentos uma escola primária e com este espaço físico tem espaço para poder ter produção de 130 kW de painéis fotovoltaicos colocam 3 pontos de carregamento e já colocam as baterias como para testarmos o funcionamento desse processo numa lógica já mais de serviços industrial tem um bairro também no porto de digamos um contexto industrial em que há 3 autoconsumidores e uma unidade de armazenamento e pontos de carregamento elétrico numa perspectiva já mais de uma cidade já da responsabilidade partilhada com o município uma comunidade de uma área residencial num centro de uma cidade histórica a cidade de Évora que é uma cidade de património da humanidade e que é do tempo dos romanos e que inicialmente vai arrancar com 11 edifícios mas a perspectiva é bastante alargar isto já temos alguns desafios como ao qual colocava mas para não gastar toda a minha intervenção e julgo como o tempo começa a faltar eu poderei deixar para trás depois estes desafios a apresentação vai ser partilhada por todos e por isso podemos depois falar um pouco mais dos detalhes mas em última análise tentar responder esta lógica do caminho que o nosso moderador o diretor Helio Guerra colocou nesta perspectiva o conceito das comunidades de energia cria expectativas e a nossa experiência demonstra que os promotores verificam depois não serem de fácil concretização há muita mudança social e comportamental há desafios técnicos e jurídicos mas o mais difícil neste domínio é o de passar as dificuldades comportamentais neste sentido e onde nós temos tido mais difícil digamos para as coisas correrem como era previsível temos também a questão não é muito claro ainda qual é o modelo do negócio ou seja as pessoas têm expectativas muito elevadas por isso no final ainda não percebemos muito bem para que lado é que estas questões para além de produzir para autoconsumir como é que isto depois tudo se desenvolve porque estas comunidades acabam por ser têm de encontrar um equilíbrio que é muito difícil entre perspectivas de sermos auto-organizados independente do que é o relacionamento tradicional no setor mas depois pretendemos muita sofisticação e isto depois acaba por ser complicado de tudo ficar equilibrado porque para utilizar soluções inovadoras temos de ter um determinado nível de profundidade de conhecimento que depois economicamente não é fácil de encontrar há bastantes barreiras mas o essencial no meio disto tudo é conseguir motivar as pessoas para envolver referência final nesta perspectiva ao papel muito importante que o distribuidor na sua qualidade de operador da rede elétrica vai ter para poder efetivamente partilhar os dados que existem tinha aqui algumas palavras de ordem quase do caminho a seguir é preciso capacitar os consumidores reforçando o seu envolvimento e a sua sensibilização para a realidade do setor é preciso adotar um quadro coletorio que seja gradual e flexível que crie possibilidade de regras simplificadas e baixos custos de transação promover esforços públicos e decisões administrativas que facilitem todos estes conceitos novos é preciso padronizar soluções partilhar informação conseguir elaborar modelos contratuais e outras simplificações é preciso padronizar e definir critérios administrativos para uma aprovação muito rápida estes projetos não são compatíveis com tempos muito longos na prática perdemos muitas oportunidades nós temos a grande vantagem de que estamos a finalizar a implementação da instalação de computadores inteligentes os smart meters em casa de todas as pessoas para permitir o acesso aos dados de consumo detalhados este é o papel do distribuidor na sua qualidade operadora da rede de distribuição e depois ser capaz de capacitar as partes interessadas ficava por aqui bem muito obrigado professor Esteves eu acho que aí algumas alguns pontos que o professor destaca vão na linha ele introduz aqui algo que é muito importante que são os três D's é a descentralização mas também a questão da descarbonização e a questão da digitalização e ele traz já alguns elementos mostrando qual é o caminho então quando coloca a questão do desafio que é nós introduzirmos e propormos como tratar esse novo mundo do ponto de vista legal e do ponto de vista regulatório então são dois elementos aí que são muito importantes que coloca como nós podemos ou devemos tratar o legal e o regulatório para a integração local acho que esse é um ponto muito relevante não só para o Brasil como para o mundo todo e a questão do modelo de negócio que ainda temos aí um grande desafio pela frente como nós vamos tratar e como será essa relação comercial essa relação entre distribuidores e consumidores e traz um ponto que a meu ver é muito relevante que é a questão de como partilhar a informação porque hoje nós estamos diante da nova tecnologia com a possibilidade de oferecer ao consumidor a possibilidade com 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 o Smart Meter por exemplo ou o Smart Grid nós temos a possibilidade de oferecer ao consumidor que ele ele vá além do controle da sua própria demanda ele pode escolher de que fonte consumir o quanto consumir e por outro lado a distribuidora que tem um papel importante nisso que é a questão que é o quanto o quanto o quanto em que qualidade e a que valor que ela pode oferecer a energia para esses novos consumidores esses novos clientes então indo na mesma linha eu pediria então para que o o nosso painelista Carlos Solé que também faça as suas observações iniciais dentro dessa mesma perspectiva nós sabemos aonde chegar ou sabemos aonde queremos chegar e se sabemos qual é o caminho se não sabemos qualquer caminho serve então eu passaria aqui ao ao Carlos Solé por favor Bom dia muito obrigado Elvio é um prazer e queria começar por agradecer a invitação a participar neste interessantíssimo seminário ou sesión de CITINEL e aproveito também a ocasión para saludar e felicitar a muitos colegas ao bom amigo Jorge de hace muito tempo eu tive a oportunidade de trabalhar de forma integrada no desenvolvimento dos países reguladores muito obrigado pela pergunta sem dúvida é um desafio fundamental atender onde queremos chegar porque para ver como vamos chegar qual é o objetivo na minha opinião objetivo fundamental é a descarbonização isso é o que nós definimos como transformação dos setores energéticos para o aquecimento global e sem dúvida as tendências estão nos levando a utilizar a transformação tecnológica energias renováveis a gestão inteligente das redes a eficiência para conseguir essa transformação ecológica do setor eu acho que é onde estamos temos todos os impulsos de desenvolvimento com essas novas tecnologias e esses nossos objetivos eu diria que esse é o verdadeiro objetivo para conseguir e o resto deve ser os mecanismos para poder alcançá-lo isso quer dizer descentralização em si mesmo não deve ser um objetivo mas deve ser um instrumento para aproveitar de forma mais eficiente o que a tecnologia coloca à disposição o caminho traçado e as direções para alcançar esse objetivo e talvez seja interessante ver como a tecnologia vai ser o que vai governar essa decisão final que vai desenvolver as tecnologias e os mercados que determinem que são as mais eficientes para poder chegar nesse objetivo estamos vendo como as tecnologias renováveis e particularmente a eólica e a solar são muito competitivos funcionam nos mercados que antes como dizia o Jorge em igualdade de condições competitivas com outras tecnologias que antes eram superiores em termos de eficiência hoje já temos tecnologias renováveis é parte desse instrumento para alcançar o objetivo a tecnologia é possível fazê-lo não com grandes instalações concentradas nos consumos que estão e as gerações que estão próximas do consumo essa descentralização mas talvez o instrumento mais valioso pelo qual estamos lidando os objetivos da política energética é fornecer ao consumidor colocar o consumidor no centro da tomada de decisões quer dizer todas essas oportunidades que se apresentem finalmente se desenvolvam em função das decisões que quer ter ou tomar o consumidor para buscar a eficiência do seu consumo de forma que um modelo de esquema tradicional centralizado onde tínhamos a grande geração a redes e o consumo essa falta de liberdade de ação por parte do consumidor se está transformando em um modelo que combina geração distribuída participação da demanda nos mercados armazenamento gestão inteligente e um conceito de malha de gestão do setor onde finalmente as decisões deverão do lado do consumidor onde ele vai decidir se ele quer ter geração distribuída se quer ter um alto consumo nas suas instalações se ele quer instalar um ponto de recarga para um veículo elétrico se ele vai fazer um contrato para a gestão do seu escritório como vai fixar o seu consumo através da eficiência energética e finalmente e talvez o mais relevante a preocupação pela sua pegada de carbono como vai ser um participante ativo para esse objetivo da descarbonização esse é um modelo geral que a gente tem então não tanto se é uma tecnologia se é um tamanho que seja grande ou que seja pequeno esses elementos que nos ajudem a ir tratando da carteira nos leve finalmente a descentralização no caso da experiência que temos na Europa no caso particular da Espanha tudo está funcionando ao redor desse objetivo global transformação do setor para que o consumidor cada vez seja mais protagonista na tomada de suas decisões e que a tecnologia possa ser aproveitada de forma eficiente para que isso ocorra se desenvolvam as funções que são necessárias para que se ganhem eficiência e isso supõe que quando analisamos o marco regulatório quando vemos o que se está desenhando nesse caminho nessa estrada nós encontramos conceitos tremendamente danosos que a gente não poderia nem imaginar a descentralização não falamos somente de autoconsumo e as instalações domésticas e hospitais um painel fotovoltaico para autoconsumo senão como regulamos um conjunto de autoconsumo compartilhado nas minhas próprias instalações de consumidor gerador sirva para que outros consumidores próximos desse ponto de produção possam ser beneficiados a combinação desses efeitos de compartilhar a produção de energia distribuída a gestão e armazenamento a gestão inteligente de como se operam as redes deve ter no final um esquema de funcionamento no final eficiente e mais competitivo em termos das decisões finais dos agentes consumidores em termos econômicos deverá levar nos a uma eficiência melhor em termos globais talvez para isso eu gostaria de destacar que a tarefa dos reguladores o esquema que se vai apresentar para a definição das formas atender que isso seja de forma eficiente isso significa prestar atenção com os modelos da rede no futuro o modelo tradicional da rede de distribuição compreendida como a empresa proprietária de ativos intensos com necessidade de operação esse modelo deve incluir também essas figuras esses atores adicionais que antes não existiam que vão afetar as necessidades de desenvolvimento futuro mas também de superação as redes de distribuição tradicionalmente operaram com o transporte até o consumidor um sistema de fluxos em uma direção todos esses esquemas o consumidor tomando decisões podem fazer esse desmantelamento e do ponto de vista técnico do ponto de vista de investimento também e como vão ser as questões desses operadores de distribuição quando vamos falar de transporte logicamente estamos acostumados a manejar um sistema de redes com malha que vai em todas as direções essa nova situação as redes de distribuição com um esquema onde o consumidor terá a capacidade de participar dos serviços funcionais que antes não estavam reservados para o consumidor então definitivamente conceitos como o gestor de energia a gestão dos mercados locais o próprio conceito do autoconsumo são elementos substanciais ao redor do conceito da descentralização e os reguladores tem a tarefa difícil de fazer com que a gestão global técnica e econômica dos sistemas se oriente um modelo onde tudo isso se desenvolva de uma forma eficiente para dar um exemplo assim eu termino a minha primeira intervenção simplesmente como determinar as tarifas para os consumidores porque ter um desenho assinativo dos custos reais que se incorrem ou que alguém tenha que pagar para cada tipo de consumidor pelo que se supõe a sua participação no sistema e particularmente um fator de tarifa fixa tarifa variável se esse cálculo não estiver bem estabelecido vamos criar distorções e provavelmente medidas de descentralização da produção vão ser eficientes não vão se desenvolver ou não vão se desenvolver extensamente porque tem que estar motivados a partir de um desenho regulatório melhor então isto é um aspecto tecnológico de evolução liberdade de decisão do consumidor e a adaptação de normas que permitam realmente que isso aconteça bom como primeira intervenção eu deixaria com essa essa reflexão da minha parte a sua observação também destaco aqui alguns pontos que você coloca uma questão que me chama bastante atenção quando coloca que a descentralização não é um fim em si mesmo a descentralização ela é um meio para que a gente consiga atingir a eficiência então eu acho que esse é um ponto bastante relevante das observações que Carlos Soler faz e a questão que também nos parece muito relevante relacionada a competitividade quer dizer nós estamos falando de um sistema em que queremos que as fontes tenham possam competir e que o consumidor possa fazer as melhores escolhas diante da diversidade de alternativas que temos mas sempre do ponto de vista da competição entre elas que em última instância é o que vai permitir que o consumidor tenha sempre as melhores opções em termos inclusive de preço e também coloca Carlos Soler as questões dos desafios dos desafios do regulador para que isso se dê de forma eficiente e o Carlos Soler coloca um ponto que eu gostaria de trazer também para para a discussão e gostaria de ouvir qual é a opinião de cada um de vocês que é a questão do consumidor quem é esse consumidor quem é o consumidor que nós estamos querendo atingir ou impactar quem é esse consumidor o consumidor que em última instância também Barroso professor Esteves e Carlos Soler é quem paga a conta então ele está pagando nós estamos fazendo a opção por ele ou nós estamos oferecendo a ele que ele tenha a opção ele quer essa alternativa ele tem porque nós estamos o tempo inteiro falando olha nós estamos o consumidor hoje é um consumidor passivo ele é um consumidor que não tem muitas alternativas nós estamos oferecendo para ele a alternativa com a tecnologia com a nova tecnologia mas existe uma conta a pagar e esse consumidor ele quer e pode pagar essa conta num país e aí é claro que aí olhando para a situação Brasil um país com a diversidade que tem a diversidade tanto Carlos quanto o professor Jorge colocaram essa questão Barroso também nós temos um país com uma diversidade social uma diversidade econômica imensa em algumas situações o consumidor ele tem um acesso a energia que ou a eletricidade que ainda tem alguma dificuldade quer dizer a gente ainda tem questões para serem resolvidas em termos de qualidade em termos de quantidade então esse consumidor diante dessa nova tecnologia diante de tudo isso dessa modernização qual é o benefício efetivo que o consumidor tem quando nós falamos nessa modernização na introdução de novas tecnologias como que vocês veem a participação efetiva do consumidor e aí eu passaria para seguindo a mesma ordem passaria para o Barroso e na sequência para o professor Jorge Esteves e na sequência ao Carlos Soler Obrigado Elvio pela pergunta essa é realmente a pergunta que mais interessa porque o setor elétrico a infraestrutura toda ela existe para servir o consumidor como você diz ele é a razão de tudo isso que a gente está conversando e quando eu olho esse problema mundo afora eu tenho trabalhado em países muito diferentes países que vão nos Estados Unidos a países europeus a países africanos que não tem acesso a energia além do Brasil eu acho que a gente tem que pensar primeiro na estratificação do consumidor temos consumidores muito diferentes que vão ter objetivos diferentes então o consumidor maior ele é um consumidor que todos eles aliás independente do tamanho classe social e tal o objetivo primordial ao você buscar uma geração mais descentralizada uma descentralização é a redução do custo da energia ponto final esse é um tema que aparece em todo tipo de consumidor menos numa classe muito específica que eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles mas a grande primeiro objetivo é a redução do custo da energia agora diferentes consumidores vão perceber e vão ter vontade de fazer esse movimento de diferentes maneiras então os grandões que já estão no mercado livre eles tem capacidade de negociar os seus contratos os médios também quando a gente vai descendo eu acho no consumidor e chegando cada vez mais próximo do consumidor pequeno do varejo aquele consumidor mais residencial mais próximo a gente aí essa conversa ela fica bastante mais subjetiva porque não é óbvio que o consumidor vai ter interesse em buscar uma geração descentralizada pelo custo de transação que essa operação envolve então o que eu aprendi trabalhando em uma série de países é que as soluções que os americanos chamam de hassle free sem chateação são as soluções vencedoras o consumidor ele é a minha mãe por exemplo de quem eu tenho muito orgulho que nasceu na Paraíba mora no Rio há 45 anos ela quer o que? um desconto na tarifa pagar um negócio e fim de papo então tem que ser uma coisa a minha mãe vai fazer uma resposta pela demanda não vai mesmo a não ser que seja um processo automatizado então automatização automação de equipamentos e soluções simples eu acho que vão ser os caminhos para buscar um consumidor menor agora quando a gente olha casos muito específicos a gente tem casos nos Estados Unidos há muitas experiências de consumidores que buscam alternativas energéticas simplesmente por status cidadão ou a cidadã quer botar o painel solar quer ter o carro elétrico da Tesla quer ter a bateria e bota a bateria fora da residência dela para que os vizinhos quando passem na rua vejam bota o carro elétrico estacionado fora da residência para que os vizinhos vejam também e o painel solar virado para o lugar que tem menos eficiência do sol mas para o vizinho para o vizinho ver também isso tem uma questão de status tem consumidor que quer mudar para uma geração mais descentralizada e renovável porque tem um apelo mais ecológico como disse o Carlos mais ambiental e topa pagar um prêmio por isso então essa estratificação vai ser muito importante mas temos também um consumidor que não tem acesso à eletricidade no Brasil nós temos uns casos como esse como também temos em países africanos que é onde eu trabalho muito e o que eu observo é que a geração descentralizada ela leva esse acesso a esses consumidores onde a rede elétrica não chega e a rede elétrica não chega muitas vezes por dificuldades socioambientais e várias realidades então na África existem kits kits que são entregues com baterias de duração de oito horas com até menos duas horas com solar e que são instalados ali no consumidor e que permitem que os consumidores saiam de um atendimento que é zero eletricidade para ter alguma eletricidade isso tem um aspecto social um valor muito grande então eu acho que essa estratificação do consumo era isso que eu queria deixar bem registrado vai ser o caminho para tentar encontrar os nichos onde a descentralização vai ter mais interesse para o consumidor e eu vou fechar minha fala com algo que o professor Esteves o Carlos Soler e você também na sua fala deixaram muito clara existem dois objetivos com a descentralização quando a gente olha pela ótica do sistema um objetivo é que a descentralização gere valor agregado ao sistema o outro objetivo é que a descentralização também seja de interesse do consumidor como é que a gente junta esses mundos então eu acho que o desafio que a gente vai ter que é um desafio tarifário é um desafio de modelo de negócio como você falou vai ser que essa transição energética ou a transformação energética ela produza gere os produtos que vão engajar o consumidor porque se você deixar o consumidor paradinho para ser engajado talvez a gente tenha menos engajamento dos menores do que a gente gostaria ou mesmo do que precisaríamos na luta pela descarbonização das economias e aí a gente vai ter modelos de negócios como energia como um serviço pacote de produtos associados no limite é óbvio você coloca uma geração distribuída sorteia uma viagem a Tailândia dá uma bicicleta isso vai ter mais valor agregado do que você puramente chega lá e dá um desconto puro na tarifa então a gente transformar cada vez mais numa economia que tem uma geração que hoje emerge a geração Z que é a geração que antes de ter um amigo físico ela tem um tablet e um smartphone é uma geração muito conectada a gente conseguir trazer essa geração para um mundo com mais informação e buscar um engajamento eu acho que isso vai ser fundamental para que essa transformação energética realmente venha a dar um bom resultado Obrigado Barroso eu concordo que eu acho que aquilo que você traz que é exatamente o ponto inicial que falamos que é a estratificação porque nós temos uma diversidade de consumidores os consumidores são diferentes o consumidor aquele consumidor que tem pouco acesso a informação será que o smart meter por exemplo tem valor para ele ele não faz a menor ideia do que é o gerenciamento pelo lado da demanda e aí eu digo também para você que também é o meu caso a minha mãe não tem a menor noção do que é o gerenciamento pelo lado da demanda eu costumo brincar dizendo que a única coisa que a minha mãe sabe sobre eletricidade é que ela tem um filho engenheiro eletricista é a única coisa que ela sabe a outra coisa que ela sabe é o quanto ela paga pela energia porque ela recebe a sua conta todos os meses e ela paga a sua conta todos os meses então nós precisamos mas por outro lado nós temos aquele grande consumidor que tem total capacidade de fazer a gestão pelo lado da demanda então ele consegue controlar a sua demanda e faz isso de forma bastante eficiente eu lembro aqui sem querer perder aqui o bom humor que no Brasil nós tivemos e eu acho que isso aconteceu em várias partes do mundo nós tivemos em algumas localidades pessoas que na época em que nós estávamos evoluindo para a transmissão via satélite de sinal de TV pessoas que colocavam uma antena uma parabólica na sua casa mas elas sequer tinham televisão então era era pelo status então eu acho que também tem esse outro conjunto que tem participa do mercado e e e precisa ser e precisa ser tratado então esse é um ponto que o Barroso traz bastante interessante em relação a como tratar o consumidor o que que ele efetivamente quer então eu passaria para o professor Jorge como você vê esse consumidor quem é esse consumidor e o que que ele efetivamente nós temos condições de identificar o que que ele efetivamente quer o que que ele pode e como ele se comporta diante dessa evolução da tecnologia Muito obrigado dos últimos a ficar e aqueles que acabam por pagar a conta no fim disto tudo eu acho que este é um aspecto importante e o papel do regulador neste domínio é por isso muito importante para conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio na perspetiva que nós temos num país como Portugal que não tem riqueza de recursos como tem o Brasil em que nós temos a nossa dependência energética de tal forma que temos de comprar todos os nossos combustíveis fósseis do exterior o facto de estarmos a apostar fortemente nas energias renováveis é economicamente muito interessante para o país e para os portugueses em geral a ideia de fundo ao permitir esta descentralização é também encontrar outras formas de encontrar financiamento para o setor energético que não sejam só aqueles grandes companhias internacionais que acabam por fazer o financiamento porque em última análise serão os próprios consumidores que ao financiarem a sua por exemplo a produção para o seu autoconsumo a compra de baterias e que irão beneficiar disso ao reduzir a sua conta que acabarão custar também a financiar o setor elétrico e a trazer mais dinheiro para o sistema por isso em última análise completamente de acordo com a ideia que passaram de que o consumidor tem que ter um benefício econômico neste processo só juntaria é também preciso assegurar que o fornecimento a segurança de abastecimento se mantém pois nós como digamos responsáveis pelo funcionamento do setor temos que ter essa visão mais de conjunto e garantir que todas estas medidas continuam a garantir a segurança no fornecimento e a viabilidade que estamos todos habituados a ter a realidade europeia é muito diferente da realidade do Brasil porque efetivamente vocês têm muitos recursos é uma grande certificação social mas no entanto têm também muitas vantagens quando se compara com outros aspectos é completamente diferente da situação africana o que nós hoje já estamos a fazer na Europa é com este conceito das comunidades de energia com estes conceitos encontrar os primeiros participantes mas como diziam há pouco um dos exemplos que eu mostrava é de uma comunidade energética social em que é o próprio município e os clientes que vão usufruir dessa sua vantagem são consumidores da classe das habitações sociais classes que economicamente provavelmente não iriam participar tão claramente do processo e por isso através da organização do seu próprio município através do apoio social a rede social que está montada no país eles vão estar dentro do processo porque provavelmente em vez de pagarem a conta tão elevada como estão hoje a pagar passarão a receber uma parte da energia produzida no seu próprio edifício e financiada pelo próprio município esta é uma possibilidade em última análise que estamos a conseguir assegurar que haja uma participação por parte de alguns estados sociais que naturalmente não iriam participar neste processo depois como bem diziam os primeiros aderentes em Portugal foram claramente os clientes industriais e de serviços que já têm algumas áreas e que já perceberam porque hoje é mais barato produzir para autoconsumo nas horas em que eu tenho sol do que estar a pagar a conta da eletricidade que tenho do fornecimento ou seja este é o grande salto de há 3 anos para cá 4 anos para cá eu hoje sim investir em minha casa eu se conseguir consumir a energia que estou a produzir em tempo real eu estou a conseguir fazer económica já estar numa situação em que economicamente é muito interessante estou à espera que a tecnologia ajude a aparecerem baterias em última análise as baterias em segunda vida dos automóveis que me permitam aproveitar mais e guardar alguma desta energia que é possível para consumir à noite para reduzir esta minha dependência da rede esta será a tendência que eu diria que é mais global mas é fundamental sem dúvida que este seja acompanhado de uma maior digamos literacia energética que permita que todos percebam e que todos sejam no mesmo nível de participação neste processo e por outro lado julgo que acabamos por não falar muito disto há um papel muito importante da distribuidora neste processo na sua qualidade da operadora da rede de distribuição para que tudo isto possa vir a acontecer ficava por aqui nesta minha obrigada obrigado professor Jorge então traz aí também um outro aspecto nós estamos falando de países diferentes nós temos realidades completamente diferentes então isso também é um ponto bastante relevante especialmente pelas experiências que eu acho que o que nós podemos e essa é a beleza de um painel como este que nós temos experiências diferentes com países que tem que pese a proximidade que temos com Portugal e Espanha mas que tem realidades completamente diferentes do Brasil eu pediria então ao professor ao Carlos Solé perdão eu acho que todos aqui são professores eu pediria ao Carlos Solé por favor que pudesse fazer as suas observações em relação a esse a esse ponto que estamos aqui que está na mesa quer dizer qual quem é esse consumidor e como como tratá-los como tratá-los sobre essa perspectiva posta tanto por Barroso quanto pelo professor Jorge em relação a diferença que existe entre os consumidores como essa evolução beneficia a esses grupos de consumidores e de que forma eles realmente são beneficiados e por outro lado querem pagar a conta e querem ser efetivamente ter uma saber exatamente qual é a relação custo-benefício considerando as diferenças entre eles Obrigado Elvio sem dúvida como já disse e explicava a Luís como que o criterio o primeiro ponto seria entender a diversidade de consumidores existentes independentemente de que falemos de consumidores domésticos de pequenas empresas ou grandes consumidores industriais talvez a forma mais clara de identificar seria se o consumidor é vulnerável ou não sobre o ponto de vista dos processos de liberalização os processos de liberalização que avançam para esquemas onde um consumidor não é atrativo para o mercado e é penalizado por ele devem ser protegidos pela regulamentação e pelos governos sob o ponto de vista da seguridade de abastecimento mas também dos preços este seria o primeiro passo quem é esse consumidor depende muito das características e eu estou absolutamente de acordo que as comparações entre os países não são todas iguais mas o primeiro exercício que é importante fazer novamente com a experiência da Europa como disse o Jorge o impulso pela liberalização do mercado para oferecer ao consumidor oportunidades de eleição sempre tem como ponto de proteção clara o conceito do consumidor vulnerável no varejo que deve receber uma atenção especial e diferente liberalizar sem dúvida sim protegendo o consumidor que não tem as capacidades de ser atrativo para essa liberação liberalização o segundo ponto neste esquema de como escolhe o consumidor na verdade o consumidor como você disse é óbvio é aquele que paga as contas e o desenvolvimento de tudo isso é ele que paga portanto a oportunidade que nós temos daqui para frente é que para conseguir atingir este objetivo da descarbonização nós já não estamos na década dos anos 2000 onde nós precisávamos incluir sistemas de suporte prêmios complementários para tecnologias que são eficazes sob o ponto de vista ambiental são tecnologias competitivas já participam nesse mercado da produção que concorrem e que tem melhores custos de produção que outras por isso esse avanço tecnológico esse desenvolvimento ajudará também esse consumidor portanto o caminho para a descarbonização debido aos avanços tecnológicos e ao desenvolvimento dos diferentes elementos que formam este objetivo da eficiência energética das energias renováveis mostram a direção da economia para repassar menores custos finais para o consumidor o outro elemento que eu gostaria de comentar com vocês é que se nós analisarmos como são produzidos os processos de liberalização dos sistemas dos mercados do lado do consumidor tradicionalmente quando os sistemas eram fechados e tinha muita intervenção pelo planejamento pela regulamentação o consumidor não tinha capacidade de escolha tinha um fornecedor que era o mesmo distribuidor sem dúvida os avanços do processo de liberalização levaram nestes 20 anos diria eu que o consumidor encontre tenha agora a oportunidade de escolher o fornecedor agora já não tem restrições de que ele não pode escolher ele pode escolher pode escolher o fornecedor agora ele pode escolher o seu fornecedor tem um mercado aberto de agentes que podem fornecer para ele esta seria a primeira parte do processo mas a segunda é mais interessante e que eu gostaria de mostrar que agora o consumidor poderia escolher não só o fornecedor como produto sob o ponto de vista de que estas eficiências económicas precisam fazer que o consumidor decida escolher um contrato fixo anual por 50 dólares o kWh ou o megawatt ou hora o megawatt ou hora ou selecionar um contrato a longo prazo combinado com um autoconsumo combinado com outro tipo de elementos que proporciona geração distribuída o avanço neste processo de liberalização deve seguir no sentido de que o consumidor agora poderá escolher produto eu acho que isto forma parte de tudo aquilo que mostra todos estes movimentos de descarbonização digitalização e descentralização de energias renováveis o meu último comentário desta parte seria para este consumidor que nós precisamos identificar claramente de acordo com as suas capacidades de escolha o que é muito importante é que precisa ser educado vocês já comentaram é um consumidor que atualmente en geral é um consumidor pasivo a sua mãe por exemplo o Elvio é que nem a minha mãe não entende nada de eletricidade não tem a mínima ideia a única coisa que ela entende é a conta de luz que vem todo mês e só isso por isso todas estas opções daquilo que é colocado nos modelos descentralizados nos modelos que vão para a descarbonização precisam introduzir um fator importante que corresponderá ao próprio setor mas também nas administrações que seria a educação do consumidor para as opções que são colocadas para ele para que possa tomar melhores decisões que depois combine se são decisões econômicas se são decisões de querer reduzir a sua pegada de carbono se isto se nós saímos do consumidor doméstico e passamos para o mundo industrial para o mundo empresarial isto cada vez é mais importante os objetivos globais de desenvolvimento sustentável e a redução da pegada de carbono estão aqui como uma das marcas principais do que o consumidor deseja ter como benefício então precisa formar parte do serviço que o consumidor entenda e novamente ele vai tomar a sua decisão em função do menu de alternativas que possa favorecer o modelo e o modelo não é só seu comercializador são também as oportunidades de participar numa comunidade energética de participar via um agregador de demanda ter um papel mais ativo se tem capacidade numa fábrica de reduzir a sua demanda de aproveitar um aumento de preços que não vai afetá-lo novamente os instrumentos que precisam nos levar para esta descarbonização que são colocados à disposição dos consumidores Solé que traz também uma outra perspectiva muito interessante professor Jorge Barroso que é a questão da velocidade da liberalização e aí traz também um tema que me parece muito relevante é o menu de opções que é oferecida ao consumidor então dependendo da classe dependendo do grupo que ele faça parte nessa estratificação como disse Barroso pode ficar diante de um conjunto de opções ou um conjunto de informações que no lugar de melhorar a vida dele talvez até piore então é algo extremamente relevante isso que traz Carlos Solé para a nossa discussão como se dá a liberalização eu acho que esse em que velocidade como que nós podemos agregar valor ao consumidor com essa nova forma de agir eu tenho aqui outros pontos que eu gostaria de também colocar para vocês mas e vou fazer ainda mas até para como forma de privilegiar os nossos as pessoas que estão acompanhando o nosso a nossa mesa nesse painel pela internet eu recebi aqui uma pergunta que me pareceu bastante interessante de um de uma pessoa que está assistindo Humberto Martinez que ele faz uma pergunta sobre a questão da energia nuclear ele faz a pergunta assim qual na nossa na nossa visão nós temos espaço no Brasil e claro que estendo aí para Portugal e Espanha para usinas nucleares próximas aos centros de carga diminuindo o custo da geração e o impacto ambiental eu vou fazer uma primeira observação quer dizer na minha visão de como que nós estamos vendo hoje não hoje mas estamos vendo a energia como a sociedade vê a energia nuclear com um certo uma visão de medo porque ainda está no nosso consciente os dramas que o mundo enfrentou com Chernobyl com Timaio Island com mais recentemente com Fukushima então ainda existe essa vamos chamar assim um certo preconceito com relação a energia nuclear em que pese e aí eu entendo sem querer responder a pergunta mas porque ainda há algumas questões a serem discutidas em relação a energia nuclear mas de fato a geração com em usinas nucleares ela tem emissão zero tem emissão zero mas por outro lado também traz aí alguns riscos que embora controlados embora temos evoluído muito inclusive por conta de Chernobyl nós evoluímos muito em termos de segurança mas ainda existe alguns pontos que precisam ser melhor debatidos e melhor discutidos no mundo inteiro em relação por exemplo aos rejeitos então tem aí uma série de questões a serem tratadas ainda mas eu passaria para eu vou inverter aqui a ordem vou passar para o Carlos Solé se você quiser fazer alguma observação em relação a isso então a questão foi no seu entendimento a usina nuclear próxima aos centros de carga ela diminui o custo de geração e impacto ambiental? muito obrigado pela sua pergunta talvez a minha reflexão aqui seja que o mundo nuclear é um debate que fundamentalmente não é econômico é um debate fundamentalmente político e político porque como você como o Elvio disse muito bem é uma decisão de política energética se um país vai querer desenvolver um programa nuclear ou se vai querer parar uma situação particular que existe no que se refere a planta ou de geração que possa ter este é o caso da Europa no caso particular da Espanha e da Alemanha a Alemanha tomou uma decisão de reduzir ou de acabar de reduzir totalmente o seu parque nuclear e substituí-lo por energias renováveis e isto tem implicações econômicas no que se refere aos efeitos de tal decisão que significa tecnologias que já estavam funcionando e que acabam introduzindo um componente de energia base de energia de custo baixo na produção da sua energia diária e decidem suspender o programa e substituí-lo por energias renováveis que requerem novos investimentos na Espanha fizemos coisas parecidas existe um plano previsto de fechamento das centrais nucleares depois de 2030 e reduzir o parque nuclear que temos atualmente depois sobre o ponto de vista do tratamento do que já existe sem dúvida é uma decisão política que tem as suas consequências econômicas mas da mesma forma se nós quisermos introduzir um novo programa de desenvolvimento de novas centrais nucleares como vai acontecer em muitos lugares do mundo particularmente na Europa no caso da França a China também anunciou um programa de aumentar o desenvolvimento da tecnologia nuclear e o que precisamos precisaremos encontrar será um modelo econômico além de político que se refere às autorizações e ao controle de esses riscos de residuos de segurança porque na verdade é uma segurança em geral da população civil terá a parte administrativa e terá também a parte econômica de como os mercados sinalizam em termos econômicos para que um investimento privado possa desenvolver uma central nuclear isto é uma questão que precisaria ser discutida amplamente porque as incertezas por si mesmas do desenvolvimento destas tecnologias penalizam sob o ponto de vista da gestão de riscos é uma tecnologia que não tem muita liberdade como teria uma tecnologia renovável não pode ter a mesma liberdade que uma tecnologia renovável se estas novas tecnologias que estão orientadas para uma geração distribuída vão ter um desenvolvimento econômico que permita que possam entrar no sistema na minha opinião não é um modelo que fica tão claro como que nós poderíamos ter com o mundo das energias renováveis Eu perguntaria ao professor Jorge se teria alguma observação em relação a este ponto É um tema é um tema importante na Europa o presidente Macron e a França acabou por colocar na mesa tem muito a ver com a primeira questão que o diretor Elvio colocou no início qual é o caminho é óbvio que temos um objetivo e há possibilidade de haver mudanças de direção desde que se atinja e efetivamente a questão do nuclear e da fissão nuclear é um tema que hoje voltou a ser colocado em cima da mesa como alternativa às soluções e ao problema que eu diria que é conjuntural atual os elevados preços do gás natural que depois provoca preços de eletricidade na Europa muito elevados Eu recordava que provavelmente ao longo dos últimos 30 anos a União Europeia apostou num programa de fusão nuclear que era uma outra solução tecnológica e que infelizmente foi toda a minha geração esse projeto ainda não teve a sua concretização apesar do muito dinheiro que foi colocado nesse processo Quando estamos a falar provavelmente de fusão nuclear é um caminho de longo prazo de muito longo prazo que pode ir a ter sucesso O que hoje estamos a falar é outra questão é voltar atrás e o Carlos acabou por colocar a nossa experiência a nível Europa A nossa experiência a nível Europa foi a opção em muitos sítios de politicamente não ser compatível com o risco que trazia para as populações ou manter as centrais que existiam É chocante quando eu entrei no setor ter compreendido que por exemplo na Áustria uma central foi toda construída estava pronta para ser ligada e uma decisão popular da região em referendo decidiram assumir o custo continuar a pagar a central os custos do investimento que foram necessários para construir aquela central preferiram isso a ligá-la Por isso há aqui uma opção clara de oposição E esta é uma lógica muito centralizadora O que hoje estivemos a debater neste painel é uma lógica de integração local de economia de proximidade de energia de perspectiva de descentralização que a energia renovável nos permite A tecnologia nestes últimos 20 ou 30 anos parece estar-nos a mostrar um outro caminho É óbvio que pode haver saltos tecnológicos como a fusão que permitiria uma visão de maior centralização mas é este jogo todo de equilíbrios que temos que encontrar Eu diria com um país como Portugal que é relativamente pequeno a solução do nuclear hoje não é não é a da fisição nuclear não é esse o caminho o que hoje nós estamos claramente a apostar é conseguir descarbonizar a nossa sociedade só com soluções de fontes de energia renovável para isso estamos a ter que encontrar soluções com hidrogênio feita a partir de energia renovável soluções com gás descarbonizado que permitam encontrar combustíveis e por isso outros caminhos para encontrarmos o nosso objetivo de conseguir ter a resposta à emergência climática que todos vivemos Muito obrigado professor Jorge eu pediria também a Barroso se tiver alguma observação a ser feita por favor Muito rapidamente eu acho que a realidade europeia ela é bem diferente da realidade do Brasil e eu acho até que a COP26 deixou muito claro que a opção nuclear ela está na mesa sim e esse vai ser um debate bastante importante eu acho que a Europa vai travar nas próximas décadas em termos de tecnologia eu estou plenamente de acordo com o professor Esteves mas eu queria registrar os investimentos que tem sido feitos hoje nas nucleares de pequeno porte eu não sei dizer quando e se serão competitivas mas esses reatores menores de capacidade que vão de 80 mega a 380 mega eles podem vir a fazer muita diferença na pergunta do nosso colega no caso do Brasil o Brasil tem uma situação muito particular que o Brasil é dono da sexta maior reserva de urânio do mundo então é um país que também tem que ver o que a gente vai fazer com essas reservas de urânio se queremos desenvolvê-la na linha da resposta do Carlos Soler uma política pública para o Brasil se assim decidir conduzir será o caminho da nuclear a nuclear para a gente ela tem uma dificuldade que é o custo a nuclear ela é cara a gente deixando fora a questão dos resíduos e o Brasil tem opções que são mais baratas mas por uma decisão de política pública e aí a gente vai discutir quem paga o que é uma decisão que o Brasil também vai ter que tomar até em função de mais um privilégio que o nosso país tem de ter dono da sexta maior reserva de urânio do mundo e isso obviamente tem valor eu penso que também Barroso Soler e Esteves trazem um ponto importante que é a questão da política pública e como caminhar nesse sentido é claro que a energia nuclear ela não ela ela traz uma série de subprodutos na produção de alimentos na conservação de alimentos na medicina então tem aí claro que tem um valor que ela agrega a sociedade bastante importante e também compartilho essa percepção de Barroso em relação a questão do desenvolvimento tecnológico de usinas de menor porte a gente tem hoje China Rússia produzindo reatores de porte de porte reduzido então acho que isso também é algo que fará uma terá uma boa discussão nos próximos anos e claro que essa pergunta que foi trazida por Martinês ela mereceria um novo painel nós temos aí uma bela e importante discussão em relação a questão da nuclear eu tenho aqui um desafio o desafio posto pelos organizadores de encerrar dentro do tempo que foi estabelecido nós temos mais cinco minutos e eu vou fazer aqui uma questão que talvez ela merecesse também um novo painel mas eu vou me arriscar Barroso professor Jorge e Carlos Solé e nós tentarmos encontrar uma resposta dentro desses cinco minutos em relação a como vocês veem a transição energética se a abertura do mercado ela é importante para a alocação de custos e riscos diante da transição diante da nova tecnologia como vocês veem essa questão vamos lá Elvin cinco em um minuto eu acho que a descentralização ela está apenas começando se a gente parar para olhar onde nós estamos hoje aqui qualquer objeto que a gente tem uma cadeira uma parede de edifício uma telha um asfalto é um recurso energético distribuído potencial isso aqui pode ser coberto por placas fotovoltaicas e produzir energia então eu acho que o consumidor hoje ele já tem o direito de ir ao mercado se ele assim quiser independente do que a regulamentação permite ele a fazer a geração distribuída ela tirou esse consumidor da distribuidora independente do que regulatoriamente ele pode fazer então eu acho que a abertura de mercado ela é fundamental para organizar esse processo e para democratizar esse acesso a todos dentro de um processo organizado e isonômico naquele seu princípio que todas as fontes tem que competir eu acho que a gente tem desafios existem aí mais de 20 anos de liberalização de mercados em todos os países e com isso muitos contratos legados que precisam ser equacionados portanto eu acho que essa transição ela não é de uma hora para outra ela é muito paulatina ela é muito tem que ser muito organizada e muito planejada para a gente não criar novos problemas e a gente acaba perdendo o benefício de algo que é bom para todos mas eu acho que esse é o caminho sem dúvidas professor Jorge por favor ele me ouve já me estão a ouvir te peço desculpa seguindo esta linha da racional eu diria que uma das questões que eu aprendi nestes 50 anos trabalhando no setor é que é fundamental manter a credibilidade e manter o rumo eu julgo que isso é a garantia de que temos investidores interessados de estarem envolvidos e essa segurança que é necessário fazer num setor onde os investimentos são sempre de muito longo prazo pois nessa perspectiva na Europa isto já é uma política que tem mais de 30 anos que está sendo implementada de liberalização um dos aspectos concretos que o desafio da Associação da Lesão obriga é que depois cada um de nós cada um dos consumidores sozinho acaba por ser uma unidade muito pequena e por isso neste momento o grande desafio que por exemplo temos em Portugal é a criação da lógica do agregador o participante que em última análise com alguém que vai agregar as minhas ofertas e as minhas possibilidades e os meus recursos com os do meu vizinho e que de uma forma coletiva organiza que é independente do distribuidor e é independente em última análise também do meu fornecedor de energia é essa forma como é que o novo modelo elétrico vai fazer que vai permitir que em última análise muitas das necessidades que eu posso disponibilizar através da minha produção para o autoconsumo e que aquilo que excede a minha necessidade de consumo eu poder também vender ao meu vizinho e partilhar com o meu vizinho mas também quando tiver o meu carro elétrico o meu carro elétrico também participar no próprio funcionamento e no balanceamento do sistema há aqui um caminho muito longo e tenho a sensação como bem disse mas seria um novo painel sobre este tema Ok Carlos Soler você tem alguma observação em relação a isso como uma palavra final? Sim O resumo da minha mensagem seria todas essas novidades que nos trazem a transição a movimentos de novos produtos descentralização armazenamento as opções do consumidor somente foram possíveis porque houve mercados a tecnologia evoluiu as necessidades mudaram e o mercado e os agentes reagiram para criar esses riscos e e e e levou-se a uma utilização da ferramenta que foi colocada à disposição do setor a evolução tecnológica a digitalização a questão da informação maciça os avanços na redução de custos em curva de aprendizado das tecnologias tudo isso é o que motivou a oportunidade de criar novos produtos que se apresentam no mercado para que se possa escolher a opção de utilizar ou não então a minha opinião é que sem dúvida o que vai trazer ao consumidor o grande benefício de utilizar esses instrumentos que além disso cada vez são mais crescentes porque simplesmente a gestão dos dados dos consumos a eficiência na gestão operacional das redes de distribuição no mundo no mundo smart smart grid somente vai encontrar o benefício o consumidor se tivermos uma abertura de mercado e das possibilidades de que o consumidor possa escolher muitas graças eu vou aqui agradecer a participação de todos muito obrigado Barroso muito obrigado professor Jorge muito obrigado Carlos e dizer aqui nesses três segundos que me restam que eu acho que nós ajudamos muito Lewis Carroll e ajudamos muito o gato da Alice em dar uma resposta porque nós ajudamos a construir o caminho muito obrigado a todos nós que agradecemos Elvio pela moderação deste painel sobre descentralização o painel levou tão a sério o tema descentralização que até ele teve formato descentralizado estamos aqui no Brasil os nossos painelistas ali Espanha Portugal e tocaram muito bem esse painel o 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